O nosso convidado, a nossa vereadora Lívia de Valença, que nos ajuda muito, representando o governo do estado, sempre que a gente precisa, ela está presente, em nome do nosso governador Rafael Fonteiras, o nosso coronel Antônio, representando a polícia militar, que vem nos ajudando também aqui com a segurança do nosso município, em nome dos nossos secretários, aqui a Vilma, representando a todos, o Adonai representando o corpo da saúde e a população, que é o mais importante de todos. Estamos aqui para dar continuidade a uma administração que foi interrompida em 2012, questão política, mas retomamos aqui a obra, estamos concluindo, estamos concluindo a creche, também no bairro de Santa Fé, vamos construir uma UBS no bairro de Santa Fé também, está com recurso garantido, e dizer para a população de Barra da Alcântara, vamos trabalhar muito, até o final do próximo ano, tem muita coisa para acontecer. Meu bom dia, meu obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.